Antigas cartas guardadas Cada prazer é saudade do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo o meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário Fechou os olhos e morreu Até a florzinha da carta O seu perfume perdeu Só ficou a falsidade Das juras que ele escreveu Do nosso amor é o que resta A esperança perdida Não vejo mais teu sorriso Que alegrava minha vida Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Que alegrava minha vida